O Wellington Andrade, apoiador do canal, obrigado Wellington por você estar aqui, ele mandou pix, tá? Ele mandou vintão, e manda abraço, ele diz aqui, boa noite Guga e Helda e demais aqui presentes. Guga e Helda, irei viajar em janeiro, e irei de Big Trail, e minha esposa na X Max, tá? Na NX Max, né? E mais um casal de amigos na custom deles, o que você acha dessa viagem? Faremos Paraupebas, Pará, São Luís, Maranhão. O que acha? Viajar de moto em grupo é quase uma ciência oculta, você quase tem que ser um bruxo, tá? Mas, os problemas, eles vão ser minimizados a partir de duas premissas. Primeiro, o grupo tem um líder, não um chefe, não um cacique, não o que manda, um líder. Um líder, ele tem que ser nato, ele tem que ter uma voz branda, uma voz firme, e tem que ter autoridade. O grupo tem que reconhecer essa autoridade, porque se tiver alguém no grupo que acha que sabe mais do que o líder, Aí, a partir desse momento, você tem dois chefes. E quando você tem dois chefes, você tem dois caras brigando pelo ego, pra ver quem é melhor. E todos os dois estão se lixando pro resto do grupo, tá bom? Então, é preciso ter um líder, um cara que seja altruísta, um cara que tenha empatia, que saiba se colocar no lugar de cada um do seu grupo. Eu sempre fiz isso e sempre deu boa, tá? Eu sempre me coloquei no lugar de cada pessoa. Eu não posso julgar os outros pelo que eu sou. Eu tenho que enxergar o que cada um é. E você tem que ter a atenção no mais fraco, na moto menor, com a menor autonomia, com o cara com a menor experiência. Este cara é que meio que dita a velocidade, a parada e tudo mais. Por isso que eu facilitava o meu serviço já cortando nas 600. Porque não tinha nada abaixo de 600, então eu já conseguia uma autonomia a partir de 300 km com o tanque. Sabe? Já começa a facilitar a vida do guia, do líder do grupo, tá? Outra coisa que ajuda muito na hegemonia do grupo é trazer o grupo pro planejamento. No seu caso. No meu caso, não. No meu caso, eu sou o dono do parquinho, eu sou o dono da bola, você tá me contratando pra te levar. E aí eu vou te dizer, é isso aqui, ó. Esse dia a gente vai sair daqui e vai pra cá, esse dia a gente vai sair daqui e vai pra cá, Esse dia aqui a gente vai fazer turismo, a gente vai fazer esse, 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 esse ponto turístico. Se você tiver com diarreia, se você tiver com preguiça, dane-se. Você contratou. Esse é o ônus de contratar uma agência de turismo pra te levar pra um Atacama, pra um Machu Picchu. Você tem toda uma comodidade de não se preocupar com nada. Mas você não pita. Se você gostar demais dessa cidade, amanhã nós vamos embora. Abraço. Então, é o ônus e o bônus. No seu caso, você não está comercializando isso. Pelo menos eu imagino. Você tá convidando seus amigos pra viajar contigo. Então, neste caso, apresente pros seus amigos os planos. Mostre pra eles o que tem pela frente. Eles devem mostrar isso pras garupas. Pras garupas já se prepararem. Porque tem muita garupa que sobe na moto e quer levar 200 quilos de bagagem. Porque ela não faz a menor ideia pra onde ela vai. Ela precisa de um vestido de strass. Ela precisa de um Luiz 15. Ela precisa de um dia pro cabeleireiro. Entendeu? E ela descobre no meio do caminho que ela tá indo pra Fernando Noronha fazer mergulho. Então, precisa que todos participem desse planejamento. Isso vai reforçar a autoridade do líder e vai criar uma unidade de grupo. Existem grandes chances de uma viagem em grupo dar certo. Grandes chances. Por quê? Porque tem ser humano envolvido. Tem ser humano envolvido. Eu já tive grupo que é cliente que me contratou e agora eu chamo de cliente, tá? Não chamo de amigo. E eu sempre trato todos os meus amigos que viajaram comigo por amigos. Mas este cara, em especial, ele chegou como cliente, atingiu como cliente e foi embora como cliente. Nunca vai vir na minha casa comer churrasco. Nunca. Esse cara fez um levante contra mim, no meu próprio grupo. Porque ele queria andar a 140 km por hora numa região que, além de polícia, não tinha posto de gasolina. E ele fez um levante. Ele chegou ao ponto de chegar e falou, quem vai comigo? Gente, que absurdo. Se eu tivesse, eu não tava, gente. Se eu tivesse, eu colocava a ordem que imagina que ele ia falar isso. Entendeu? Então, você vê, um cara que me pagou pra guiar o grupo, tava tão afetado que ele queria ser o líder. Porque ele tinha tantos anos de experiência, porque ele andava tanto de moto, porque a moto dele tinha 500 km de autonomia. E tipo, pôda-se o resto. Então, por que ele contratou você, então? Exatamente. Entendeu? E veja, isso pode acontecer nessa situação. Agora, você imagina um grupo de amigos. Imagina num grupo onde nem todos são amigos. Porque aquele brother pra tomar cerveja no boteco é o melhor cara do mundo. Porque você fica ali tomando cerveja com o cara duas horas e vai embora. Você só vai ver ele daqui 15 dias no próximo encontro. Entendeu? Agora, começa a conviver com as pessoas todos os dias. Acorda todo dia de manhã, toma café da manhã, vai pro posto abastecer, vai motocar. É aqui que a gente descobre as pessoas. No dia a dia. E aqui o líder tem que brilhar. Aqui o líder tem que brilhar. A gente elogia no público e dá esculacho no particular. Cansei de puxar a cara pelo braço. E desceu o pau. Eu posso perder o amigo. O cara pode virar meu cliente pro resto da vida. Já tive vários caras que chegam e falam assim, ah, você perdeu um cliente. Que bom. Eu não tô em busca de cliente, eu tô em busca de amigos. E eu tenho muitos bons amigos. Meu aniversário foi aqui em casa. A gente só chamou amigos que motocaram com a gente não só uma vez, mas várias e várias vezes. Várias vezes. Inclusive, roteiros repetidos. Ah, Silvana e Rafael fizeram o Serra do Rio do Rasco comigo cinco vezes. O BJ, acho que ainda tá aqui na live. Ô, BJ, é outro camarada que motocou comigo várias vezes, Serra do Rio do Rasco. Exatamente. Não é, BJ? Então, meu amigo, é o seguinte. É todo mundo amigo. Traga o grupo pro planejamento. E se você não é esse líder nato, identifica quem é o líder nato do grupo, tá? Ele tem que ser unânime. Se uma pessoa for contra esse líder, tem problema. E uma viagem longa, a gente descobre as pessoas, o bagulho pode azedar. Eu, infelizmente, tenho muitos relatos de amigos que abandonaram grupos porque não aguentaram o estrelismo, o super ego do líder. Ai, gente, é. A má condição. O ego inflado é a pior coisa no ser humano. É o veneno da alma. A pessoa fica patética e pede as estribeiras, fica grosseira, desagradável, né? Obrigado pela pergunta, meu brother. Muito pertinente. E no nosso grupo, esse tipo de pessoa, a gente apaga rapidinho esse incêndio. Não é nem que é incêndio, é uma fumacinha. Eu já apago rapidinho. Comigo não tem essa alegria, não. Você é muito brava, Dona Helder. É que o meu marido, ele é um gentleman, ele é muito diplomático. Eu sou também, muito, eu sou uma dama. Eu sou um gentleman. Mas a pessoa, um verdadeiro gentleman, né? Eu sou uma dama, mas a pessoa não pisa no meu cabelo. Olha só.